Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, e sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Tropeça quase para Tropeça quase para Me laço no teu beijo Abraça o teu desejo Eu amei te ver A mão para calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o coração que fala Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver